Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje vou trazer para vocês uma coisa diferente, um cabo, cabo magnético, tá? Mas antes de explicar, vamos para a vinheta. Então galera, estou aqui com um cabo magnético, né? O que acontece? Eu estava querendo comprar aquele dispositivo NFC para colocar no meu celular, né? Aí eu pensei, mas seria só no iPhone e tal, eu tenho outros periféricos, né? Aí eu pensei, cara, eu não queria ficar toda hora colocando cabo e tal, que fica arrebentando, que não sei o que, e entra sujeira ali nos conectores, enfim. Aí procurando e tal, achei esse caminho. E eu falei, pô cara, interessante a proposta dele, né? É só o cabo magnético, tem os pinos que você pode colocar na entrada do seu dispositivo, e pronto, é só botar o cabo, e ele serve para todo mundo. Aí eu achei isso aqui muito interessante, por sinal, cara, eu gostei. Mas eu gostei tanto que eu comprei vários para deixar lá em casa. E eu resolvi fazer o vídeo aqui para vocês, que de repente podem interessar. O que acontece? Esse cabo aqui é cabo magnético, da H-Rebo, é Rebus, eu gosto desse. Mas tem outras marcas também que fazem a mesma coisa, tá? Esse daqui, tem na USB.0, 2.0, tá? Tem 2 metros de cabo, e diz que é até 3.1 amperes. Assim, como se fosse turbo, né? Mas eu acho que não chega a tudo isso não, tá? Preciso tratar ainda de um cabo que vem lá da China que eu comprei, então, enfim. O modelo dele é o HS210, tá? Aqui tem as especificações, tudo bonitinho. E a caixa está até em português, que eu acho mais bacana, tá? Ele vem com os três conectores, o Lightning, o V8, o tipo C. Então, assim, você tem os três dispositivos, já serve para todo mundo. É melhor do que aquele que só vem em um cabo. Aí, pô, achei muito interessante, peguei e está aqui, ó. Já está até aberto. Olha o tamanho do cabo, nem consegui enrolar de volta para colocar aqui, tá? Que vem aqui na caixinha. E olha os conectores aqui, ó. Esse é o Lightning. Olha que bonitinho, ó. Beleza? Esse daqui é o V8, que cabe na maioria dos Androids, tá? E o tipo C. Galera, Olha que maneiro. São todos os pinoszinhos, vou deixar aqui, tá? Até grudou um no outro. Deixa aqui, ó. Claro, dá para ver melhor. E esse cabo aqui, o mais legal dele, é que ele é todo reforçado. Vou deixar a embalagem aqui em cima. Ele é todo reforçado. Então, assim, para arrebentar é difícil, viu? Parece... Não sei explicar que material é esse, né? Mas ele é bem reforçado, é duro, é resistente. Não arrebenta fácil, tá, galera? E aqui, ó, é que está o segredo dele. Você pega, ó... E pronto. Ele já fica carregando. Dobrou, ele sai, puxa, sai. E isso daqui, ele segura de tal forma no celular, que o teu celular não cai. Só se você dobrar. Então, ele é muito prático. Vou botar aqui o exemplo, ó. Estou aqui com o UniPlus. E a entrada dele, ó. É tipo C, beleza? Mas vou pegar aqui o conector tipo C. Coloquei aqui. Beleza? E aí, ó. Vou pegar a ponta. Que eu acho mais bacana. Até grudou porque ele é de metal aqui, ó. Ó, ó, ó. E fica. Ó, que bacana. Aqui ele está soltando, tá vendo? Mas se você deixar ele em pézinho, ele segura o celular, ó. É bem resistente o... É bem forte, na verdade, o ímã. Dá pra você girar bonitinho, tá? E aí, ó. Só chegar perto, ó. Tipo uma cobrinha, ó. Beleza? Cara, eu acho isso muito bacana. Dá até pra jogar, vamos ver. Vamos tentar acertar aqui, ó. Você também não, cara. Passar assim, ó. Pronto. Conectou. Cara, eu acho muito sensacional. Eu vou pegar aqui meu Moto G4, ó. De guerra aqui. É o V8. Beleza? Peguei o conector aqui. Coloquei, ó. Mesma coisa. Tirou daqui. Colocou aqui. Vou pegar também o conector lightning. Vou botar... Peguei aqui. Deixa eu afastar mais um pouco. Tirar a caixinha dele. Como eu tô sem iPhone, iPhone tá gravando. Aí eu tive que pegar o iPad, tá? Aliás, ó. Ele já até tem aqui, ó. Que eu já deixo direto. Então eu não vou nem usar isso aqui. Deixa aqui guardadinho. E, ó. Pegou. Chegou perto e... Ficou também. Será que ele aguenta o iPad? Vamos ver aqui. Pera aí. O iPad é pesado, tá? Vou botar aqui. Deixa eu deixar reto aqui. Não, galera. Aí já fica... Mais perigoso, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Na tomada aqui carregando. Vou botar ali na USB. Aguenta só um pouquinho aí. Alguns minutos depois. Então, galera. Voltei aqui, ó. Já botei ele na USB. E, ó. Fica uma luzinha acesa. Tá? Vou focar aqui. Foca aí, buda. Aí, peraí. Enfim. Tá aqui. Fica essa luzinha acesa. Eu acho assim. Não precisava ter essa luzinha tão forte. Tá? Por que que acontece? Se você estiver de noite e o celular estiver perto. Fica essa luz lá incomodando. Acedendo o ambiente todo. Mas... Enfim. Acho que é só um detalhezinho pra deixar ele mais bonito. Tá vendo? Bonitinho. Cara, bem resistente. Bem colado. Tá? Olha que bonitinho a ponta. Esse daqui, galera. Pra deixar bem claro. Esse é de energia, tá? Eu não sei se tem aquele com transferência de dados também. Mas... Eu achei o de energia que era... Que eu precisava mesmo. Então, pra mim, serviu. Tá? Vou botar aqui no tipo C do primeiro Monoplus. Tá? 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 Luzinha acesa. Sai daqui. Carregando aqui, ó. Ó. Vou botar direitinho. Tá carregando bonitinho. E aqui, ó. O... Indicando que tá conectado. E, ó. Eu baixei um aplicativo aqui pra ver como é que tava a amperagem e tal. Pra ver quanto ele tava mandando de carga. Né? Aí eu fui ver aqui. Vamos lá. Ele vai medir agora. Toda a especificação dele bonitinho e tal. Vamos ver. Vamos ver, ó. 640 mA. 890 mA. Tá aumentando. Então, assim, galera. Ó. 1. Chega a ser 1A. Eu não sei se considero o turbo ou não. Pra mim, turbo seria 2, 3A. Que nem mostra aqui, ó. Beleza? Não sei se também é por causa do carregador. Porém, o que eu tô usando ali é um carregador de iPhone. Então, assim. É aquele robusto, grande. Deveria mandar daqui pelo menos uns 2 mA. Tá? 2 mA não. 2 mA. Então, assim. Teoricamente, ele carrega rápido. Por ser 1, já carrega rapidinho. Entendeu? Não é turbo. Tá? Mas carrega. Ele entrega o que ele quer. Então, assim. Funciona. Tá? E, pô. Muito prático. Vou tirar aqui. E vou botar no G4. Parou de medir. Puxei. Carregando. Bacana, né? Carregando bonitinho. Vou abrir aqui também. Opa. A gente ficou até no Free Fire aqui. Só um pouquinho. Alguns minutos depois. Foi mais, galera. Tava no Free Fire aqui. Mas vou mostrar aqui pra vocês que eu também tenho um aplicativo aqui. Cadê? Ampere. Outinho aqui. Duas horas depois. Então, galera. Voltei aqui. Olha só. Eu achava que tava instalado aqui o Ampere, mas não tava não. Tá? Mas, enfim. Vou mostrar. Eu já baixei aqui. Vou abrir o aplicativo. Tá? Sim. Concordo. Beleza. Sai daí. Tá. Beleza. E, ó. Engraçado. O One Plus tá gastando ali de bateria. Tá vendo? Esse aqui vai medir agora. Ó. Menos 610. Enfim. Vou botar aqui o cabo. Já viu que mediu. Energia conectada. Beleza? E vai mostrar agora quanto que tá carregando. Vamos lá. Tá aí, ó. 740 mA e vai aumentando. Tá? 900. Aqui chegou a... 1020, não foi? 1A. E aqui 900 mA. Beleza? Não é turbo, porém carrega. Carrega razoavelmente bem até. É como se fosse um carregador normal. Tá? Funciona numa boa. Achei muito bacana isso. Você vê, ó. Você pode trocar a alterna. Bonitinho. Bota aqui, ó. O One Plus. Aí só porque... Agora tá carregando. Medindo. 500 mA. 870. 990. 990. 990, ó. Foi até mais que o Moto G4 Plus. Tá? Vou botar aqui no Moto G4. Carregando. Vamos lá. Medindo, medindo. 780. Vamos ver se aumenta. 920. Beleza? Ó. Fica nessa média aqui. No One Plus parece que carrega mais. E no Moto G4 carrega um pouco menos. De repente é porque... Isso aqui é mais atual, né? Vamos botar assim. E o Moto G4, ele já é um pouco antigo. Então... Enfim. Agora, ó. Vou abrir aqui o iPad. Sai daí. O iPad é o seguinte, galera. Eu não tenho como botar esse aplicativo. Porque não tem na... Na Apple Store. Tá? Mas... Funciona também. Não sei como medir. Eu acho que não tem esse tipo de... De aplicativo no... Na Apple. Mas enfim. Vou mostrar aqui como é que pega também. Botei. E, ó. Pode ver aqui em cima. Que tá carregando. Tá vendo? 93%. E a... O símbolo de carregamento. Tirei. Conectei, ó. Bacana, né, cara? Então, assim. O bom desse... Desse cabo. É que só é 3 em 1, praticamente. Você compra pra todos os dispositivos. Entendeu? Então, pô. Pegou, ó. Tipo você. Vai carregar, ó. Beleza? Medindo. Vai, meu filho. Beleza. Aí, ó. Agora, ó. Aqui na entrada V8. Que é a do Moto G4. Ó. Carregando. Carregando até pouco, ó. Mas ele vai aumentando com o tempo. Não, tá diminuindo. Vamos ver se, de repente, tá mal conectado. Sei lá. Ó. 790. Ó o pulo que já deu. Tá? E... iPad. É isso aqui, ó. Aí, olha só. Às vezes pode dar isso daqui, tá? Que o acessório não é compatível. Mas são poucas as vezes que aparece isso. Vai, tira. Coloca de novo. E, ó. Normal carregando. Beleza? Galera, eu achei muito sensacional isso. Tá? Isso evita de você ficar tirando. E colocando toda hora o conector e tal. Nos cabos, na verdade, né? Ele já fica aqui direto. Tá? Na base do celular. Deixa direto. Pode botar com capinha, com qualquer coisa. Eu uso com capinha e fica numa boa. Aqui eu não tiro, não. Tá? Evita de ficar entrando poeira. Não fica entrando poeira. Não fica entrando sujeira, nem nada. Então, assim. Tem celulares que ficam dando problema aqui na entrada. Cara, isso vai diminuir muito esse tipo de problema. Ou nem dá problema. Então, você pode usar o cabo tranquilamente. Tá? Eu achei muito bacana isso, cara. Eu gostei muito. Tá? Eu aposto que vocês vão gostar também. Porque o cabo é muito bom. Funciona pra praticamente todos os dispositivos. E você não precisa daquelas gambiarra do tipo NFC, nem nada. Né? É barato. E aí pegou. Plugou aqui o conector. Ficou, galera. Muito genial. Eu adorei. Vou deixar aqui de lado. Tá? Se vocês tiverem gostado aí, ó. Eu vou deixar o link pra vocês poderem comprar aí. Tá? Eu vou deixar o link do AliExpress. Talvez eu vou deixar também do Shopee. Tá? Que eu também tô vendendo por lá. E do Mercado Livre, principalmente. Se vocês quiserem comprar diretamente comigo. Mas eu vou deixar pra vocês compram diretamente lá da China. Beleza? E aí fica o critério de vocês, tá? Gostei muito. Eu aprovo isso daqui. Foi uma das coisas que eu comprei assim. Pô. Meu irmão tá usando. Lá em casa até minha mãe tá usando também. Enfim. Todo mundo gostou desse tipo de cabo. Né? E é isso, galera. Queria mostrar pra vocês esse produto aqui. Que eu achei, pô. Sensacional. Tá? Funciona bem. De boa qualidade. Tá? Se vocês tiverem gostado aí do vídeo. Deixa aquele like esperto aí. Compartilha também. Se alguém tiver em dúvida. Quiser comprar um cabo desse. Não sabe como é que é. Mostra esse vídeo pra galera pra tirar aquela dúvida, tá? Também tô nas redes sociais aí. Tô no Facebook. Tô no Instagram. Tô aqui no YouTube fazendo vídeo dos meus produtos. Pra vender também. Eu tiro dúvida de todo mundo, galera. Escreve aí. O que eu puder, eu respondo. Tá? E falo. Se eu não puder, eu também falo lá. Olha. Procura tal, tal, tal. Porque eu não sei resolver. Mas vamos aí. Vamos conversar. Tá? Vamos interagir e tal. Que eu tô aí. Tá? Se tiverem gostado, deixa aquele like aí. Esperto. E fique ligado aí no meu canal, tá? Se inscreva. Tá? Ativa o sininho aí também. Se puder compartilhar também. Se ele é show de bola. Tá bom? E é isso aí, galera. A gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!